O interlace que eu abro aqui, que eu vou inspirar, expira aqui, volta, expira lá em cima, volta, expira, aloca, volta, lá em cima, e volta, expira lá em cima, 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 expira lá em cima, agora espagarinho, flexiona o joelho e vai lá longe, estende bem, isso, voltou e desceu, braço esquerdo, né, crespei a coluna, agora, joelho direito e a lomba, aqui, isso, perfeito, voltou, braço esquerdo, pra cima, cresce, crespo, flexiona o joelho, e aí, voltou, pra cima, primeiro pra cima, cresce, 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 e aí, voltou, agora, 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 um, e dois, e o braço, vai lá no joelho, e lá, diagonal, na loja e virar isso hoje hoje está mais do tronco agora passa pra frente apoia no joelho e solta e vai em cima flexiona o joelho e vira diagonal vai ao conjunto passa lá na frente apoia e sobe a coluna e vai sozinho agora flexiona agora o joelho e o tronco e gira a cintura em diagonal isso passa lá na frente e mais um pouquinho isso aqui apoia a mão no joelho e sobe o pescoço e sobe o rolante perfeito e vai flexiona depois nós vamos colocar mais um vamos lá em cima um dois olha lá três em diagonal agora quatro lá na frente apoia a outra mão as duas isso e lá na frente isso apoia lá flexiona bem esse quadro flexiona o joelho pode ir pra baixo e pra trás isso deixa a mão lá na frente agora o esterjol agora junto comigo vamos indo segura aqui e vai na testa no chão vai e voltou isso caminha caminha calcanhar no chão e vai pra trás e vai pra trás enfia a mão lá atrás tem a coluna vai vai a mão no joelho e sobe vamos lá opa vamos lá vamos lá subiu lateral vamos lá diagonal lá longe passa lá na frente agora vai as duas isso lá estende bem ponta bem lá na frente dois caminha um pouquinho abre e vamos lá peça no chão rolou voltou flexiona o joelho bem pra trás sai frente aqui ó aqui ó inspira e puxa puxa alonga bem solta vamos subir boa ótimo 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 opa ó é impossível é impossível espera lá não é pedo direita da frente acho bem lá Agora fica na ponta do pé atrás, agora vai pressionando o joelho e vai naquilo. Olha o joelho, segurou, isso, vir aqui, voltou, perfeito, vamos lá, esquerdo. Cresce, vai lá em cima, isso, vamos lá em cima, ponta do pé atrás, isso, agora fechamos os dois. Vamos lá, deixa eu saber o que é isso, só para o pessoal do pé. Viu, vai, olha a palestra dele, procura, olha lá. Desce, desce bem, vamos lá em cima, apoia, subiu e voltou. Vamos lá, vamos lá, perfeito. Vamos lá, vá para a mão do lado aqui, come a seguir, vamos lá em cima, проект vai lá em cima. Catch a maior lado, pouco hielo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mão é bem. A mão é bem. Vai descendo. Vai descendo. É o pé. E é feito. Já está feliz. Estou forte. Está feliz. Estou feliz. Ele está feliz. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Inspira. Estou forte. Está feliz. Estou forte. Oeste é o pé. Estou forte. Estou forte. No entanto, estando em uma para-lhe. Estou forte. Estou forte. É claro, mas deitão. Isso. Última vez. Péssima, que é a coluna. Agora tem o braço lá. Traz o braço lá. Isso. Diz aqui. Descura, vai descendo o quadril, vai descendo o posto nessa perna aí, vai vir um pouquinho mais para trás aí, para acertar, isso, segura, entregar os dois braços e... Um, dois, três, boa!